Bem-vindo ao Florescans, seu guia para o mundo fascinante das plantas. No vídeo de hoje, vamos nos aventurar no universo da Samambaia de Metro. Uma planta exuberante e elegante que acrescenta um toque de sofisticação a qualquer ambiente. Junte-se a nós enquanto exploramos as curiosidades fascinantes por trás desta planta única e aprendemos os cuidados essenciais necessários para mantê-la saudável e vibrante em sua casa ou jardim. Desde sua história intrigante até seus requisitos de crescimento, vamos desvendar todos os segredos da Samambaia de Metro. Prepare-se para se apaixonar por esta planta encantadora e transformar seu espaço com seu charme verdejante. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Samambaia de Metro, uma folhagem pendente de beleza exótica. Se você está buscando uma planta que traga charme e elegância ao seu espaço, a Samambaia de Metro é uma escolha encantadora. Essa planta herbácea pertence à família Polipodiaceae e é amplamente apreciada por suas longas frondes pendentes. Origem A Samambaia de Metro, também conhecida por chorona, cientificamente conhecida como Nefrolepis exaltata, é uma espécie de Samambaia nativa das Américas. Ela é encontrada em várias regiões tropicais e subtropicais, desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Seu nome popular, de Metro, faz referência ao seu habitat natural, muitas vezes encontrado em locais urbanos como estações de metrô e áreas sombreadas ao redor de edifícios. Características Esta Samambaia é conhecida por suas folhas verdes escuras e frondes elegantes, que podem crescer em tamanhos impressionantes, atingindo até 3 metros de comprimento em condições ideais. Suas folhas são pinadas, o que significa que são compostas por foliulos dispostos em ambos os lados de um eixo central, criando uma aparência delicada e exuberante. Aqui estão algumas dicas essenciais para cuidar da sua Samambaia de Metro. Local e luminosidade Mantenha a planta à meia sombra, evitando luz solar direta. Proteja-a de correntes de vento e frio intenso. Evite espola diretamente ao sol, pois isso pode causar queimaduras nas folhas. Rega As Samambaias gostam de umidade. Regue regularmente, mantendo o solo levemente úmido. Evite encharcar o solo. Adubação Utilize adubo granulado tipo NPK 10, 10, 10 a cada 2 meses. Aplique o adubo no substrato, evitando as folhas. Faça limpeza regulares. Remova folhas secas ou amareladas para estimular o crescimento saudável. Curiosidades sobre essa Samambaia. A Samambaia de Metro também pode ser conhecida como Samambaia chorona. Essa planta recebe o apelido de chorona, devido à aparência graciosa de suas folhas pendentes, que lembram lágrimas ou gotas d'água. Além disso, a Samambaia de Metro é frequentemente cultivada em vasos suspensos, criando um efeito visual encantador. As frondes da Samambaia de Metro são frequentemente usadas em arranjos florais e buquês devido à sua beleza e elegância. Esta planta é conhecida por sua capacidade de purificar o ar, removendo toxinas como formaldeído e chileno do ambiente. A Samambaia de Metro é uma planta perene e pode viver por muitos anos se receber os cuidados adequados. Seus esporos são usados na reprodução da planta, gerando novas mudas que podem ser facilmente propagadas. A Samambaia de Metro é uma adição encantadora a qualquer espaço interno, trazendo uma sensação de calma e frescor com sua folhagem exuberante. Com os cuidados certos, ela pode prosperar e se tornar uma peça central em sua decoração. Convidamos você a compartilhar suas próprias experiências com a Samambaia de Metro nos comentários abaixo. Use a hashtag HashFloraScans nas redes sociais para se conectar com outros entusiastas de plantas e compartilhar fotos e histórias inspiradoras. Se este vídeo foi informativo e inspirador para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal FloraScans para mais conteúdo botânico emocionante. Prepare-se para se apaixonar pela Samambaia de Metro e descobrir os segredos por trás de sua beleza e encanto duradouros. Até mais! Tchau! 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 Tchau!